8 de março, o Dia Internacional da Mulher. Começa agora o 8 de março na JMN TV com minha colina. Em homenagem às mulheres que morreram na fábrica de tecido em 1857, em Nova York, uma cidade americana, hoje é homenageado o Dia Internacional da Mulher. Vamos acompanhar essas imagens, a reivindicação dos direitos da mulher para uma vida melhor. Acompanhe! Durante a Conferência Internacional de Mulheres Batalhadora, realizada na Dinamarca em 1910, Clara Zelke propôs que todas as mulheres do mundo se unissem em um mesmo dia para dar voz às suas lutas e reivindicações, em homenagem às mulheres que morreram na fábrica de tecidos situada na cidade norte-americana de Nova York, em 1857. E neste contexto, porém, foi apenas em 1975, de um decreto que a data 8 de março foi oficializada pela ONU, Organização das Nações Unidas. Hoje, a data é comemorada em todo o mundo. É isto, a luta para melhores condições de vida. Ainda falando da mulher, na história da Bíblia, contam-lhes sobre mulheres batalhadoras. No Primeiro Testamento, conhecemos Sarah, a esposa de Abraão, que foi uma mulher muito batalhadora, sem falar de Débora, Miriam, Ana, mulheres que contribuíram realmente para a salvação do seu povo. Esther, uma mulher determinada que deu a sua vida para salvar o seu povo. Uma mulher forte. E todas essas mulheres são exemplos para nós e para vocês que estão ali em casa. As mulheres são a vida para a humanidade. Vamos para um curto intervalo, voltamos daqui a um bocadinho. E não se esqueça, hoje é o Dia Internacional da Mulher. Se tem uma mulher na sua vida, ouve ela. Ao Pai do Senhor, até já. Se você acredita em transformação, eu, Letícia Lima, apresentadora do Linha do Tempo Antes e depois, te convido a acessar a página e o YouTube da JMN TV e acompanhar grandes transformações, o que Deus tem feito na vida das pessoas. Posso gritar, posso cantar, posso sorrir. Posso dançar, posso dançar o seu amor. Momentos e inventos que marcam a missão Jesus Mestre, você acompanha aqui, no exclusivo. É verdade, nós somos mulheres, somos filhas, mães, irmãs, amigas, sogras, somos mulheres batalhadoras. É neste contexto, foi decretado em 1975, pela ONU, Organizações das Nações Unidas, o decreto do dia 8 de março, o decreto que protege todas as mulheres e permite as mulheres socializarem-se normalmente, como qualquer outro cidadão. Acompanhe essas imagens. 8 de março é o dia da mulher batalhadora. Por isso, é que nos dias de hoje, vemos muitas mulheres a ocupar cargos de grande poder e com autoridade. Você, mulher, faça-se valer a pena, naquilo que fazes, mãe operária, mãe peixeira, mãe zungueira. Mulher, tu és o tesouro precioso. Pois, é uma história emocionante. É bom como mulher presenciar esses momentos e presenciar essas imagens bonitas. Mas, a história não para por ali, o nosso exemplo, o Mestre Jesus Cristo. Falamos do Primeiro Testamento, agora no Segundo Testamento, Jesus também reivindica essa lei. Jesus leva mulheres como discípulas. Falamos de Maria Magdalena. Maria Magdalena também seguiu com Jesus na missão e tantas outras mulheres. Hoje, os tabus foram todos quebrados. Mulher ora, mulher prega, mulher tem o poder de Deus. As mulheres também são servas de Deus, são missionárias, têm autoridade. Podíamos dizer que antigamente as mulheres não tinham esse poder. Eram expostas lá embaixo. Mas até o nosso Mestre Jesus Cristo mostrou que nós, as mulheres, somos capazes de fazer muito mais. Não por machismo, não por feminismo, apenas por amor. As mulheres trabalham por amor. São com essas palavras que eu vou te convidar a ver essas imagens bonitas de missionárias, servas de Deus, mulheres de oração que trabalham e servem a Deus, tal como o nosso Mestre Jesus Cristo ensinou. Acompanhe essas imagens e deixe-se inspirar. E seu pai? E seu pai? Senhoras e senhores, hoje vamos falar de integridade. O que é ser íntegro? É aquele que tem a honra, que não se divide uma pessoa inteira. Para Deus, o íntegro, mesmo não estando ninguém à sua frente, ele não vai enganar, porque ele quer ter a honra, dar o trabalho direto. Essas são as marcas do Mestre. Integridade, honra, obedeça todo o tempo, porque o mal é sempre mal. O bem vence sempre. A paz do Senhor. Mulher, teu valor é sédio de finas joias. Mulher, teu valor está em ti. Teu valor está em ti. Mulher, teu valor é sédio de finas joias. Mulher, teu valor está em ti. O mundo quer te convencer que você já não tem mais valor. O mundo quer te convencer que você precisa se expor. Para ter carinho, atenção, amor. É lindo. É prazeroso. É de muita alegria que eu acabo de ver essas imagens. Me sinto honrada e você, em casa, de certeza que se sente honrada. Como eu já disse, se tiver uma mulher na sua vida, honre-a. Ame-a. Você, mulher que me assiste, a ti eu peço. Valorize-se. Jesus te ama. Deus te ama. E o mundo todo há de te amar. Somos mulher, somos fortes. Feliz Março, mulher. Feliz o ano todo, mulher. Parabéns a todas as mulheres, especialmente a JML TV. A essa grande equipa de mulheres que trabalha aqui conosco. A paz do Senhor, Deus guarda. Até a próxima. Mulher, teu valor é sédio de finas joias. Mulher, teu valor está em ti. Teu valor está em ti. Mulher, teu valor é sédio de finas joias. Mulher, teu valor está em ti. O mundo quer te convencer que você já não tem mais valor. O mundo quer te convencer que você já não tem mais valor.